Fala aí gente, tudo bem? Eu fiz um vídeo anterior, né? Dando algumas dicas de investimentos e pra você conseguir atingir a sua liberdade financeira conseguir atingir a sua riqueza e, né? Ser rico não, eu quero ser rico e eu falei sobre você tirar uma parte pra você viver, né? O que acontece, gente? Tem pessoas que são tão miseráveis uma vez eu fui eu não lembro se fui numa lanchonete, numa pastelaria aqui onde eu moro e tem um um senhor, eles são muito bem de vida financeiramente, tudo tem imóveis tudo mais e ele pegou uma, eu não precisava uma latinha de cerveja e ah, pegou dois copos lá pra dividir, tá ligado? Aí muitos podem falar assim, ah, mas a mulher bebe pouco isso, aquilo, isso, aquilo só que o cara é miserável mesmo, né? O cara é bem miserável então o que acontece eu vejo aquele cara que ele vai comer o lanche com a namorada ele pede um cachorro e fala pra dividir no meio dizendo que a namorada come pouco meu, se ela come pouco compra dois lanches metade ela leva embora pra comer no outro dia é, mas eu devo comer vai comer sim pronto, acabou e o que acontece as pessoas elas acabam sendo miseráveis e querem juntar guardar, guardar, guardar vai saindo um rolê muitas das vezes com os amigos fala que não tem dinheiro fala que não tem dinheiro e não gosta e as vezes a barriga tá roncando de fome não quer gastar porque quer guardar dinheiro uma vez minha mãe me disse assim se você tem vontade de comer alguma coisa e você tem dinheiro pra comprar compre então hoje eu falo isso pessoal porque eu já fui assim entendeu tudo isso que eu tô falando pra vocês eu já fui assim então hoje eu tenho uma outra visão sobre a vida sobre as pessoas sobre com quem eu convivo sobre os meus gostos as minhas atitudes então são coisas que eu aplico na minha vida e coisas que eu já vivi eu passo pra vocês aqui e por experiência própria se você puder seguir os conselhos que eu dou faça você não vai se arrepender eu conversando com uma pessoa na academia hoje só tava falando sobre alguns assuntos depois da noite eu comentei com 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 o parceiro com o servidão Zoli aí e ele falou meu tem pessoas que enquanto elas não viverem aquilo passar na pele aquela situação elas não vão ouvir seu conselho e é verdade as vezes você vai aconselhar alguém sendo que aquela pessoa as vezes não tá dando nem ouvidos pra você porque ela determinou que ela vai fazer aquilo e ela vai fazer aquilo dando certo ou errado ela vai fazer então pessoal entra naquele contexto de você controlar aquilo que tá no seu controle e aquilo que não tá no seu controle não vale a pena você gastar energia então eu vou parar de ficar querendo ajudar as pessoas sendo que eu posso orientar de alguma maneira mas se a pessoa me perguntar não vou falar mais nada eu tava na academia também uma outra pessoa veio perguntar sobre investimentos pra mim né aí a gente conversou falei olha eu só tô dando minha opinião porque você perguntou então eu não vou mais ajudar quem não perguntar só não vier o que você acha né tô querendo fazer isso qual que é a sua opinião sobre isso daí eu não vou mais falar nada porque realmente se o conselho fosse bom se vendia não se dava certo gente então tenha sua disciplina e evita né uma coisa que eu vejo muito é a pessoa querer ostentar ah quero ostentar ficar mostrando que eu tenho isso e aquilo meu as pessoas não tão nem aí se você tá bem se você não tá com saúde se você tem comida pra comer meu as pessoas tão cagando e andando pra você e você fica preocupado e querendo ostentar pra poder mostrar pras pessoas que você tem alguma coisa né o famoso pobre ostentação o cara lá o cara se endivida pra ficar com o telefone do ano isso e aquilo isso e aquilo isso e aquilo gasta 4 ou 5 mil reais num telefone e não gasta 500 em um treinamento não gasta 250 em uma mentoria pra ele poder ser uma pessoa melhor ter atitudes melhores aprender a gerir melhor as suas finanças né os seus investimentos e lá no futuro ele ter a paciência de abrir mão de prazeres momentâneos pra no futuro ele colher coisas boas ah mas eu nem sei se eu vou estar vivo no futuro olha que pensamento a probabilidade de você estar vivo é muito grande a não ser se acontece uma tragédia ou um acidente você venha morrer antes mas meu você fez aquilo que você queria ah mas o que eu quero é gostar tá tudo joia tudo bem cada um vai colher tudo aquilo que que semear mas pessoal olha antigamente eu comprava queria comprar um carrão colocar som roupinha isso aquilo isso aquilo meu carro não tinha seguro capotei o carro tive que vender a moto pra uma vez pra arrumar o carro que eu tinha batido da primeira vez perdi minha moto arrumei o carro gastei quase o dobro capotei o carro de novo então foi só prejuízo cara foi só prejuízo então aprendi né se eu não tivesse vivido aquilo comprei uma moto de mil cilindradas fui vender no desespero de vender vendi perdi perdi dinheiro na venda então são coisas que se aprende na prática você vai ter que aprender de alguma forma ou outra você vai ter que aprender senão sua vida vai ser a mesma vai continuar sendo a mesma esse ano depois 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 é assim que você quer viver é assim que você se vê daqui 5, 10 anos meu se em 6 meses você não fez networking se a sua renda financeira não aumentou se você não se tornou uma pessoa com uma com uma intelectualidade melhor você está no caminho errado cara você tem que evoluir na sua vida você tem que ser uma pessoa melhor na sua na naquilo que você faz as pessoas que conversam com você elas tem que se sentir bem conversando com você então se você não está vendo evolução na sua vida está na hora de você fazer um resumo aí melhorar isso aí porque na hora que você pisca os olhos o tempo já passou e a gente acaba ficando para trás certo então resumindo não deixa de comer não deixa de tomar um drink um refrigerante alguma coisa que você gosta uma água não sei uma água de coco tanto faz não deixa de fazer as coisas que você gosta para ficar com esse negócio e ficar economizando dinheiro ficar economizando migalhas pensando que isso daí vai mudar não vai isso daí vai reduzir alguns custos mas enquanto você não aprender a aumentar os seus ativos a fazer mais dinheiro você não vai conseguir enriquecer tá guarda isso desejo todo sucesso do mundo para você começa hoje aprenda a disciplina aprenda a investir invista primeiramente conhecimento para você fazer as coisas certas e evite ideias de gurus aí os milagreiros né das redes sociais do marketing aí para você não cair nenhuma cilada um abraço o que você o que você o que você vai fazer